E hoje é dia de maquiagem aqui no canal, vim mostrar pra vocês como eu tenho feito a minha pele pra noite. Na verdade minha maquiagem pra noite não é nada muito elaborado, né? Dá pra ver, né? Só faço a pele com um pouco mais de capricho pra pele durar mais. E enfim, destaco um pouquinho mais, né? Coloco um pouco mais de iluminador, faço um contorninho mais elaborado. Mas assim, tô indo nessa linha de maquiagem mais de leve. Então se você gosta desse estilo, vem comigo. Gostou da make? Já deixa seu like. Tô te garantindo que é muito fácil. Clicou? Então vamos lá. Vamos lá começar? Vou começar passando o primer da Colos. Eu tô usando essa quantidade aqui. E vou passar aqui onde eu tenho poros mais abertos. E onde eu tenho mais oleosidade na pele, que é na zona T. O resto da minha pele é mais seca. Então eu vou concentrar onde eu acho que eu preciso mais de primer. O primer também ajuda a disfarçar as linhas de expressão. Então eu dou um capricho aqui também nessa região, porque, né, a idade é uma canalha. Ela chega para todos e ela está chegando para mim. Pra dar um disfarce nessas minhas linhas finas. Socorro que já taquei primer na raiz do cabelo. Aí a pessoa vê o quê? Vai dizer que é caspa. Esse primer deixa a pele bem lisinha, assim, ele realmente disfarça os poros muito bem. Mas, para nós que temos pele negra, olha só, parece que o rosto tá todo manchado, né? Então vamos vir com a base. Eu vou usar a base da Mary Kay. A cor que eu tenho é a Bronze 1. Agora no inverno ela fica um pouquinho laranja pro meu tom de pele. Aí eu misturo com um toquezinho da Beige 3 e aí consigo chegar no meu tom. E eu tenho aplicado assim, ó. Eu vou espalhando com o pincel língua de gato e depois venho com a esponjinha e assento esse produto na minha pele. Tô usando essa aqui, que é da RK By Kiss. Ela é muito legal, porque ela tem esse formato retinho do lado, tá vendo? E aí eu vou assentando o produto na pele e esticando um pouquinho pras laterais. Que tá vendo que eu não enchi de base até aqui? Eu concentro no centro do rosto e depois vou esticando pros lados. Vamos fazer um antes e depois, minha gente? Olha aí, um lado com base e um lado sem base. Essa base cobre muito bem. Vamos lá pro corretivo? Tô usando esse aqui, da Urban Decay. Eu gosto dele porque ele dá esse efeito mais iluminado. Ele é assim de lápis, mas nem por isso ele é duro. Ele é muito macio. E o formato deixa super fácil de aplicar, né? Então eu começo fazendo o formato triangular abaixo dos olhos, pra dar uma anulada nas olheiras. E eu passo aqui também, gente, dentro do olho, porque aqui eu tenho uma veiazinha verde que aparece nas coisas. E agora eu já vou espalhar. Eu também vou iluminar o centro do rosto, mas eu gosto de... Apliquei, espalhou, apliquei, espalhou, pra não ter o risco de secar e ficar difícil de espalhar. Mas esse corretivo, isso não acontece muito. Ele é bem cremosinho, sabe? Ele não segue e se agarra pra sempre no lugar, não. Ele tem uma cobertura média, mas quando eu tô usando a base... Com a base da Mary Kate já tem uma cobertura de média pra alta, né? Já disfarçou bem as olheiras, a base. E aí ele vem com esse efeito de finalizar a correção, né? Corrigir um pouquinho mais. Mas deixar essa área bem iluminada. E vou iluminar agora o centro do rosto. O ossinho do nariz. Arco do cupido. Queixo. E testa já fazendo um contorninho aqui no início da sobrancelha. Aqui eu vou espalhar com a esponjinha também. No nariz eu gosto mais de algo mais preciso. Pra ajeitar. Também com esse pincel lápis, que é muito bom. Pra esse aqui. Ele é o W116 da Macrillan. Esfumar, né? E vou aproveitar também pra marcar aqui, logo abaixo de onde eu passo o contorno. Pra dar uma marcada a mais nessa região. Acho que depois que iluminar aqui já parece que passei contorno, né? Tô gostando desse efeito. Prontinho. O centro do rosto iluminado. Agora eu vou selar onde eu passei corretivo. E pra selar essa região eu vou usar o pó translúcido da Vult. Tô aplicando com essa esponjinha da MAC. Que ela tem um formato de gotinha, mas não é gordinha. Ela é fininha, tá vendo? É muito pó mesmo. Não estranhe. Que eu vou deixar esse pó aqui se fundindo com a minha pele. Enquanto eu faço a maquiagem dos meus olhos. E no final da make eu vou varrer o excesso de pó. E isso vai me ajudar em duas coisas. Eu vou fazer o tal do baking ou cooking. Que a ideia é mais ou menos essa. Desse pó esquentar um pouquinho a pele. E fazer com que o corretivo reaja e adira melhor. Adira. Fazer com que o corretivo possa reagir e aderir melhor a minha pele. E aí esse corretivo não vai craquelar ou ficar acumulando nas linhas. Tem que ser com um pó fininho. Senão não funciona. E assim, gente. Realmente meus corretivos têm durado. Toda região onde eu passei o corretivo pra iluminar. Eu selo com o pó translúcido. Pronto, gente. Vou deixar esse excesso aqui de pó. Vou fazer o olho. E corrigir a sobrancelha. Já já volto pra gente finalizar a pele, tá? Então vai ser rapidinho. Vai ser, ó... Num passo de mágica. Olha aí o olho pronto. Vai estar aqui no canal também. Vou deixar linkado aqui nos cards. E vamos lá finalizar a pele. Eu vou usar o contorno da MAC. Daquela paletinha All The Right Angles Contour Palette. Essa aqui, ó. Arco. Aqui, lóbulo. Em direção à boca. Mas não chego lá. Eu paro mais ou menos na altura do arco da minha sobrancelha. E aqui eu já começo a esfumar pra cima. Quando vai esfumar, já deixa a mão bem mais leve. Pra marcar já pesa. E pra esfumar mais leve. Pra fazer uma caminha pro meu blush. E pra matar um pouquinho essas bochechas. Porque eu tenho muitas bochechas. Com esse mesmo pincel, mas usando a lateral. Passando assim o produto, ó. Eu vou contornar também o meu nariz. Com a mão bem leve. E, gente, faço isso pra destacar meus traços. Não pra tentar modificar o formato do meu nariz. Pontinha. Vou esfumando essa marcação. Diminuiu um pouquinho essa testinha. E agora eu venho com o pincel. Pra varrer o excesso de pó do meu rosto. E já vou dando uma esfumada geral. Nesse contorno que eu fiz. Pra não deixar nada marcado nessa maquiagem. Fred. Hum. Eu vou mostrar a cena aqui dos gatos. Se vocês vão entender porque eu olho pra lá e fico rindo. Tô gravando aqui. A câmera ali. E eles dois ali. Frederico. Para de brigar pela net, cara. Olha. Se eu aguento. A pele pronta. Quase pronta. Ainda vou aplicar blush e iluminador. O blush que eu vou usar é esse aqui da MAC. Que é o marrom avermelhado. O nome é Raisin. Ele é muito lindo pra pele negra, gente. Com a mão bem leve. Bem na maçã mesmo. Vou. Dando batidinhas e arrastando pra baixo. Vou usar o iluminador da Belly Angel. O tal famoso baratinho do amor. Eu acho que vai ter um vídeo com ele nos baratinhos do amor. Porque ele realmente é surpreendente. É esse aqui, ó. Tá vendo que ele tem várias partículas champanhe. Mas também tem umas partículas... Um dourado queimado. Tá vendo? Um dourado envelhecido. Sei lá. E aí isso faz ele funcionar também para a pele negra. Ele no nome aqui diz bronzer e iluminador. Duo. Então, né. Ó. Mas eu vou passar como iluminador aqui nessa área, ó. Fica um iluminado muito bonito na pele. Olha, um lado sem e um lado com. Um lado com emoção. Ai, eu não me aguento. Eu quero passar muito. Um lado com emoção e um lado sem emoção. É belo esse iluminador, viu? E aí eu vou passar um pouco também aqui em cima do nariz. Com um bem leve. Não é demais. Abaixo da sobrancelha. Bem pouquinho. Bem desorganizado mesmo. Shine dry like a diamond. E, gente. Tá pronta essa maquiagem. Falta o batom. E o batom que eu usei foi o da Panvel. É o rosa favorito. Olha como é linda essa cor. Bocão, hein? Bom, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Que tenha dado para entender direitinho como é que eu tenho feito a minha pele. Que tenha dado para pegar alguma dica. Algum truque diferente, né. Que tenha sido útil para vocês com esse vídeo. Se gostaram, não esqueçam do meu joinha. Me ajuda muito a divulgar o canal. E hoje tem novidade para vocês que estão sempre aqui assistindo os vídeos, trocando dicas. Eu queria muito agradecer aqui vocês. Acabou de completar 18 mil seguidores. Para mim é muita gente, gente. É muita gente. Estou muito feliz. Então, eu criei uma espécie de sorteio para comemorar. Mas é o seguinte. Só vão participar as 10 primeiras pessoas que comentarem aqui embaixo. Eu quero. E o kit de presentes que vocês vão ganhar vai estar aqui nessa foto. Bom, por que eu pensei assim? Porque eu quero presentear quem realmente está sempre por aqui. Que assim que eu solto vídeos, venha aqui ver. Que sempre me deixe um comentário. Quero chegar nessas pessoas. São muito queridas. Eu agradeço muito, muito, muito o carinho de vocês. Então, as 10 primeiras vão concorrer. E eu vou fazer o seguinte. Como a ordem do YouTube aparece meio bagunçada sempre. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ordenar em comentários mais recentes. E vou pegar de baixo para cima. Porque o YouTube ordena assim. O mais antigo fica lá embaixo. Então, quem postou primeiro vai ficar lá embaixo. E as 10 primeiras pessoas que comentarem eu quero vão concorrer. E depois eu vou sortear entre os 10. E vou mandar esses presentinhos para vocês. Tá bom assim? Então, se você ainda não tocou esse sininho, toque esse sininho. Porque nos próximos vídeos vai ter alguma surpresinha, algum presentinho, alguma coisa assim. Me contem o que acharam dessa forma de fazer a promoção. Eu estou pensando em outras formas. Mas o que eu quero mesmo é presentear quem está sempre aqui comigo. Tá bem? Um super beijo, boa sorte e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma